E aí galera, mais um vídeo no canal Depois de 5 meses Sem gravar, né Mais um vídeo aí no canal Aí ó, quem achou que eu tinha parado de gravar Voltei XJão aí Vou levar ela pra trocar o óleo Trocar o filtro Vou colocar uma goma O que é 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 Tá aqui, ó Dá pra sair Isso aí, galera, tá muito sol aqui em São Vicente E dia 27 agora Tem um evento do tiozão, né Estarei presente junto com as feras do rolê Tô com a minha mãe aqui na garupa E a gente é indo pro centro já, né Enquanto ela fica trocando óleo A gente vai no centro da cidade Nossa, faz tempo que não pega um trânsito, hein Será que você anda no corredor ainda? Eu acabei de carregar a XJ Porque eu não tô andando muito com ela Toda hora que eu vou andar tem que ir pra carregar Porque eu não tô andando muito Ela descarrega, né Aí afogo Tô gravando, né Tô gravando, né Ai, eu ia virar aqui Esqueci É, né Só se for Aí eu volto pra cá, né É verdade Pra não correr o risco de descarregar, entendeu Se não dá mais com a moto Eu dou a volta Não, onde que eu dou a volta? Esqueci Tem um retorninho ali, né Segura que eu vou Vou correr, né Minha mãe tá aqui Nossa, que ronco lindo A gente vai parar tudo agora Esses ônibus Essas rotação Ai, que saudade que eu tava de andar com a XJ Meu Deus Muita saudade Porque quebrou essa peça aqui, né Do amortecedor Aí a Max Reis se mandou pra mim Muito obrigada aí, Max Reis Só vou trocar agora Eles mandaram Tem quase um ano É que ele deixa pra depois, né Que depois fica bem longe Olhando aqui pros lados, né São Vicente Essa avenida aqui é fogo Tem muito assalto Segura Tô com medo de passar Caramba Caramba, que demora De ser mais Pararam Nossa, eu tô achando que vai abrir aqui Abriu do outro lado Nossa Ah, então, galera Tipo assim Quem não me acompanha no Instagram Não sabe, né Eu perei as vistas Meus olhos Não tô mais usando óculos Não preciso mais Corrigir a miopia E agora tô enxergando tudo sem óculos E é isso aí Oh meu Deus Vou pôr aqui primeiro, né Tá aí, galera Tchau 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 Tchau